Gente, olha só, hoje eu vou fazer pra vocês a receita do baião de dois, que é bem popular aqui no nosso estado. Vou colocar mais ou menos uma colher de banho. 90 gramas de bacon. Pré-fritou o bacon, agora eu vou colocar aqui mais ou menos 90 gramas de linguiça calabresa e vou deixar os dois terminar de fritar junto. Aqui eu já fritei o bacon, a linguiça calabresa, pode observar que soltou bastante gordura, mas essa é uma receita que precisa de ter bastante gordura, então eu não vou retirar o excesso. Agora aqui eu vou colocar colorau, que é pra dar cor. Um dente de alho picado, é um dente bem grande, por isso que tá esse volume tão grande. Já vou colocar uma cebola também, uma cebola pequena. Refogou os temperos, já vou vir com uma xícara de arroz. Um tomate picado, sem semente. Bom, o tomate já desidratou, já deu uma murchada. Vou colocar aqui 5 pimentas em conserva, é aquela pimenta biquinho. Ela tem um sabor forte, não arde. Ela tem uma picança bem pouquinha, que vai dar sabor. Agora aqui eu tenho meia xícara de feijão cozido, é aquele feijãozinho carioca. Ele tá cozido al dente. O tempo de cozimento varia de um feijão pro outro, então eu não vou falar a quantidade de tempo não. Então a gente tem que tá colocando na pressão 10 minutinhos, vai olhando até dar o ponto. Aí quem for usar aquele feijãozinho verde, então ele não pode ir na pressão, né? Ele é um feijãozinho mais moda, aí tem que dar só uma fermentada mesmo. Então pra ele não desmanchar, tem que tá firme, viu? Ó, como tem sal já no bacon, na linguiça calabresa, e a água que eu vou colocar aqui é uma água que eu cozinho, é um frango. Então eu vou colocar só uma pitadinha de sal. E já vou vir com a água. Então essa água aqui é a água de cozimento de frango, viu gente? Mas pode ser água tente, água normal. Colocar mais água, que eu quero um arroz mais molhado. Então essa água aqui, eu cozinhei o frango, vai dar sabor, viu? Já vou colocar o cheiro verde, e o restante eu guardo pra finalizar. Como eu coloquei a água quente, então a água já tá fervendo, vou olhar aqui o tempero. O tempero tá a gosto. Agora eu vou deixar ferver com a panela destampada, então quando essa água começar a secar, aí eu volto, tampo a panela e diminuo o fogo, que é pro arroz terminar de cozinhar em fogo baixo. Depois de mais ou menos 3 minutinhos, pode observar que a água já começou a secar. Agora eu vou tampar, vou diminuir o fogo e deixar ele terminar de cozinhar em fogo baixo. Bom gente, depois de mais ou menos uns 10 minutos em fogo baixo, o arroz já cozinhou. Pode observar que o feijão tá inteiro, não desmanchou, o arroz já tá cozido. E eu vou deixar ele assim, mais molhado, porque eu acho que mais molhado vai ficar mais gostoso. Então agora eu vou tampar, e já vou retirar do fogo. Então agora eu vou deixar ele assim, mais molhado vai ficar mais gostoso. Então agora eu vou deixar ele assim, mais molhado vai ficar mais gostoso.